Bom pessoal, entre uma correria e outra aí, né, tô meio atrasado aí nos vídeos, né, mas eu queria fazer um vídeo aqui rápido, na verdade um anúncio, né, desse aparelho de som aqui, eu já vou falar logo, eu quero fazer a venda dele, né, ele é um aparelho que tá pra restauro, ele não tá, ele funciona, mas não tá 100%, a gente já vai ver os problemas dele, né, mas é um Sony HMK323BS, né, esse som aqui, apesar dele tá funcionando, né, conforme eu falei, ele precisa de um restauro, porque ele tem alguns, vários probleminhas, né, primeiro que eu tenho a caixa dele aqui, tá vendo, uma delas só, a outra eu não tenho, ela tá se desfazendo aqui, não dá pra usar essa caixa, você vai ter que, se você quiser restaurar, né, esse aparelho aqui é pra restauro ou pra retirada de peças, tem condições de restaurar, dá até pra restaurar, é meio difícil, mas dá, e a caixa aqui vai, ela vai mais pra você poder ver quais são as dimensões, se você quiser fazer alguma outra, né, é melhor sempre ter o, se possível, né, já ter o original, ver como é que ele é, e fazer a, uma cópia dele, né, os alto-falantes estão funcionando, quer ver, já vou ligar ele aqui, ó, o volume, ó, vou, eu vou testar que eu não posso deixar muita música tocando, tá, e esse aqui também, o tweeter também, ó, então os dois funcionando, tá, os dois alto-falantes, é, o que não tá funcionando aqui, são esses botões aqui, deixa eu pegar o foco, esses botões aqui, eles não tão funcionando, quer ver, o balanço não funciona, nem o bus, inclusive ele tá até meio estranho, ó, ele, não excursiona todo, e o, é, e o treble também, né, é, o, o AM tá funcionando direitinho também, sintoniza, ele não tá acendendo as luzes, aqui a luz do painel ele não acende, precisa trocar, queimou, né, o, a amplificação dele eu acho que tá um pouquinho distorcida, é que, ó, deixa eu sintonizar uma rádio melhor, vou pegar uma rádio melhor, aqui, é, essa aqui, ó, a cultura FM, é, ali até, pra ele tá com um volume bom, mas ele parece que tá com uma distorçãozinha, eu, ouvindo, eu sinto uma distorção no som, ele, parece uma distorção aí de, polarização, alguma coisa, eu não sei se esse usa transistor, eu, eu já uso STK, né, aqui, eu tô usando aqui o lado, esquerdo, vamos mudar aqui pro lado direito, eu até posso fazer um teste com o outro alto-falante, mas acho meio difícil, esse é o problema, né, esse lado parece que tá um pouco melhor, né, o botão também tá um pouquinho mau contato, apesar de uma revisão geral, né, ó, apesar de uma revisão geral, é, o, a fita que ele tá, ele tá, ejetando direitinho, mas ele não tá rodando, a gente dá o play, a gente ouve o motor, mas ele não roda, não sei se o motor tá travado, porque ele tá bem barulhento o motor, né, se é precisar de uma lubrificação, alguma coisa, não tenho certeza, é, a tampa aqui, o toca-disco, a tampa não tem, não tem a tampa do toca-disco, infelizmente não tem o acrílico, né, que é o, uma das coisas mais valiosas, talvez, né, é uma tampa de acrílico boa, vai precisar arranjar uma, tem o borrachão dele aqui, ó, tá um pouco sujo, né, tem essas manchas, que não sei exatamente do que que é essa mancha, precisa de uma limpeza geral também, né, eu dei uma limpadinha básica, ó, o mecanismo, eu não sei como que tá o mecanismo, mas ele não aparente está levantando aqui a, a agulha, ele tem a agulha, mas eu não sei tão em qual estado, ele tem agulha, a gente pode ter dado uma olhada, ele não tá rodando direito, vamos ver se ele, deixa eu colocar um disco aqui, disquinho, pra gente ver, eu sei que ele não tá rodando direito, ele tá um pouco, travado, pesado, né, eu não queria mexer nesse som não, eu não sou muito, fã de mexer em som não, mas, de repente se eu ficar com ele, deixa eu colocar em forno aqui, né, peraí, colocar em forno aqui, ele não tá rodando mais nada, vamos ver se ele, a gente coloca o braço pra cá, ele para, né, não dá pra testar o automático dele, que ele não tá rodando, né, bom, o que mais que a gente tem pra falar do som aqui, né, é que aparentemente, o, o, ele tem aqui a argolinha, eu não sei como que funciona não, aqui, porque ele deveria, ou ele é bem justo, ah não, tá aí, ele tá bem justinho, mas é isso aí, eu acho que, eu acho que esse aqui não tá funcionando, o, o, que sobe aí, desce a agulha, né, ele tem 33 e 45 rotações, acho que não funciona com nenhum deles, é, esse é o estado, né, ele tá um pouquinho, detonado, mas ele é perfeitamente restaurável, né, dá pra restaurar, bom, o auxiliar, eu não vou, vou acabar nem testando, porque tem que mexer mesmo no, no aparelho, e se tiver algum problema no auxiliar, não é coisa muito ruim, não é coisa muito difícil de se fazer, né, o estado é este, oh, mas eu, sem o volume, sem o volume, a gente não consegue mesmo testar, né, gente do céu, que vergonha, não vou fazer manualmente mesmo, não vou fazer manualmente mesmo, baixado, ele tá voltando, mas vamos deixar ele voltar aqui, e aí, é, ele tá pulando, né, não vou nem continuar aqui, ele tá, ele tem algum problema aqui no braço, que ele não sobe o braço, não desce, ele deve tá, eu acho que é aqui que tinha que subir, né, e descer, não tenho certeza, enfim, esses são os problemas, ele tá, ah, sim, eu tenho que falar também da caixa dele, ele tá, ele tá com as beiradinhas, ó, levantadas aqui, tá vendo, então isso aqui vai precisar mexer, ou então precisa, aqui atrás é plástico, né, tá inteiro, é mais aqui nas beiradinhas, mas esse som é grande pra caramba, fica quase sem espaço aqui na minha mesa, ó, tá vendo, não é muita coisa, mas, tem que tomar cuidado, por isso aqui não evoluir, não acabar saindo, soltando o resto, né, deixa eu desconectar o alto-falante, vamos dar uma olhadinha atrás, deixa eu mexer e virar ele, ó, aqui ó, tá vendo, desse outro lado também tá um pouco, é pouco, mas é, ele é um começo de, um começo de deterioração, né, um ponto tem que tomar bastante cuidado, de repente, necessita até de fazer uma outra caixa, não sei, ó, ele tem também uma coisa que eu esqueci de falar aqui, razoavelmente grave, tá vendo, tem um amassado aqui, mas pelo que eu percebi, é só isso, ele tem todos os botões, controle aqui, né, e, eu acho que é isso que tem pra falar dele, viu, assim, o valor eu vou deixar aí pro canal, pro canal, de 50 reais, acho que tá bom, né, você não acha sucata, sucata em piores estados, muito mais caro que isso aqui, um som funcionando aqui, tá, tá de bom tamanho, eu vou fazer um anúncio também por aí, e, eu vou colocar um pouquinho mais caro, né, coisa de 75, 80 reais, mas aí pro canal, eu faço por 50, e, só que tem um detalhe, gente, entre em contato por e-mail, porque, é, pra você entrar em contato nos comentários, os comentários acabam fugindo, sumindo, nem sempre o YouTube, mostra o comentário, né, então, às vezes ele pula comentário, eu não sei bem como é que ele faz essa gestão, e, então, manda contato pelo e-mail, que eu acho que é melhor, fica melhor organizado, e, tem que vir retirar também, aqui em São Paulo, né, eu não faço entrega, nem no metrô, esse som aqui, eu não vou fazer entrega, porque ele, primeiro ele tá com um preço baixo, e é grande, é pesado, tem a caixa ainda, né, de preferência venha, com alguém, ou venha com um carro, alguma coisa assim, né, porque, pra levar esse aparelho aqui na mão, eu acho meio ruim, é meio difícil, né, às vezes o pessoal vem querendo, às vezes vem não, né, o pessoal vem pra pegar aqui uma televisão, alguma coisa, às vezes a televisão é meio grande, pra levar na mão, até leva, né, mas é meio difícil, é bem, bem chato, bom, então fica aí, tá, proposta aí, cinquentinha nesse som aí, e espero que vocês tenham gostado, pelo menos aí, da apresentação do som, e até um próximo vídeo, pessoal, valeu, obrigadão, hein, e aí, e aí, e aí, Obrigado.